Oi pessoal, eu sou a Miriam Rolim e estou aqui novamente no Clube Arte da Família Arqueira, vim trazer um trabalho para vocês bem especial. Eu trouxe esse lugar americano para vocês, dupla face, com um canto mitrado bem fácil para vocês fazerem. Então eu trouxe alguns tecidos para vocês verem algumas combinações, porque esse é um grande desafio para quem vai fazer alguma coisa, pronto, trava aí. Mas não é difícil. A grande preocupação é combinar um tecido com outro que não seja liso. O liso ótimo, é neutro, combina com tudo. Mas a gente pode combinar também duas estampas. Olha que beleza. A gente poderia usar esse com esse, ou então esse com esse. Olha como fica bonito. Nessa outra estampa aqui, ele tem uns tons bem fortes, né? Bem alegre. E a gente pode combinar com um outro também alegre, um poeirinha, ou até um xadrezinho mais fechado. Ou então os florais, tá vendo? Estampado, raminhos e poazinho. Coloca perto, vê se agrada aos seus olhos. Pronto, não tem dificuldade. Vocês vão fazer lindos trabalhos. Nós vamos trabalhar hoje com duas estampas. Uma floral, desses amor perfeito, e um poazinho combinando aqui. E também nós vamos usar manta. Eu usei nesses trabalhos a manta jade, que é bem macia, bem gostosa, dá estrutura, mas deixa o trabalho bem macio. Mas também pode ser usado a manta R1. Vou passar as medidas pra vocês. Do poazinho, nós vamos cortar um retângulo de 40 por 50. No estampado, um retângulo de 30 por 40. E um pedaço de manta também de 30 por 40. Eu vou costurar aqui, pra vocês verem, um trabalho com a metade das medidas do jogo americano. Só para fazer uma amostra. Pro canto mitrado bem fácil que eu vou ensinar pra vocês, nós vamos cortar um papelãozinho de 5 por 5. Então, a gente marca aqui. 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 Se você fez essa dobra com o ferro, você tem duas opções. Você pode passar uma costura ou, então, deixar só dobrado. Como eu vou fazer um acabamento quiltando a peça, eu não vou passar a costura, porque depois eu ia ter que desmanchar pra não aparecer. E agora, nós vamos marcar esse canto mitrado muito fácil. Então, ó, com o papelãozinho que você cortou, você vai posicionar certinho aqui no canto, você risca e corta. Agora, eu tenho uma diquinha pra vocês. Quando a gente tá fazendo várias peças, pra não ficar riscando, depois pega a régua, corta. Ah, eu já colo aqui o meu papelãozinho na régua, com uma dupla face. Já coloco no canto e já venho, corto os quatro cantos. Depois que você cortar os quatro cantos, a gente vai dobrar. Olha, acerte direitinho aqui. Vem na posição. Você pode alfinetar como você queira ou fazer sem. E nós vamos costurar os quatro cantos. Agora, nós vamos costurar as quatro laterais, tá? Um pé de máquina. Rente aqui o corte. Vamos costurar. E não esqueçam, nesse finalzinho, onde tem essa dobrinha, de dar o retrocesso. Vamos lá? Costurado os quatro lados, nós vamos cortar esse biquinho aqui, pra não ter um acúmulo de tecido. E vamos desvirar a peça. Vamos nos desvirar a peça. Agora, nós vamos pegar a parte interna. E vamos marcar, para nós podermos fazer umas costuras. Eu vou marcar linhas de... Na diagonal, de cinco em cinco centímetros. Então, pra poder todos ficarem iguais, vocês já marcam aqui na régua, ó, pega essa lateral com tecido. E aqui a linha central. Então, se todos vocês fizerem, todos vão ficar proporcionais, a costura tudo certinha. Então, nós vamos pegar ou um giz, ou uma caneta, ou um lápis, que apague com o calor do ferro. E vamos marcar. Vai puxando a régua, pondo cinco centímetros na última marcação e continue marcando. Agora, nós vamos fazer a costura nessas linhas que nós marcamos. Essa costura, além de beleza ao trabalho, ele vai segurar a manta no tecido. Então, eu usei uma linha de pês-ponto, que ela é um pouco mais grossinha, mas você pode usar linha de quio, tem linha de bordado, o que você quiser. Eu gosto bastante de trabalhar com a linha de pês-ponto. Ela é mais grossinha e tem um brilho. Eu também coloco um ponto um pouquinho maior, pra ele aparecer mais. Mas nós vamos fazer aqui uma costura reta. Quem tem máquina com outros pontos, se quiser, pode fazer alguns pontos fantasia. Eu vou fazer costura reta. Vamos lá? Depois que nós quiltamos a peça, nós vamos refilar, né? Porque sempre dá uma diferencinha. Vamos tirar o excesso de manta. Feito isso, nós vamos passar as duas partes e montar a peça. Depois de passadinha, nós vamos montar a peça. Então, aqui, a medida de um lugar americano correto, né? Pra poder fazer essa virada, que é o nosso canto mitrado, é 40 por 50. E o menor é 30 por 40. Por quê? Depois, esse daqui, feito o canto mitrado, eles vão ficar na mesma medida. Então, nós vamos encaixar... Esse segundo com a manta por dentro. Se ele ficar muito justinho, atrapalhando a dobra, é só tirar, dar uma nova refiladinha. Ajeita. Você pode colocar alguns alfinetes pra ajudar, né? E ele fica certinho. Vocês viram como esse canto mitrado é super fácil? Costurou, olha, ele dá certinho aqui, o ângulo de 45 graus. Então, o trabalho fica bem acabadinho. Tudo. Agora, nós vamos fazer o acabamento, dando uma quiltada aqui, fechando o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho já tá quiltado, com acabamento bonitinho. Agora, sobrou essa linha aqui de cima e a de baixo. Não podemos cortar, tá? Porque pode acontecer de começar a desfiar. E como nós vamos fazer esse acabamento? A gente pega uma agulha, coloca essa linha pro outro lado. Nós passamos pro outro lado. Juntamos com a outra que tá do outro lado. Vamos dar nozinho bem apertadinho, duas vezes, três vezes. Aí sim, você pode cortar bem rentinho. Aí sim, você pode cortar bem rentinho. Então, esse é o nosso lugar americano. Pra uma mesa posta, você vai fazer um guardanapo bem bonito, um porta guardanapo. Quem sabe até um lugar pra você pôr o teu copo. Que tal? Agora, esses a gente pode ensinar numa próxima aula. Então, esse foi a minha proposta da aula de hoje. O lugar americano, dupla face, com o canto mitrado fácil. E vocês vejam que dá pra gente criar várias composições. Com estampado no meio, a borda lisa, duas estampas. Então, é só você colocar a tua criatividade pra funcionar. Gostaram? Então, não esqueçam de seguir o canal. Compartilhem, curtam e até a próxima. E aí